Meu amor, minha flor, minha menina Solidão não cura com aspirina Tanto que eu queria o teu amor Vem me trazer calor, fervor, fervura Me vestir do terno da ternura Sexo também é bom negócio O melhor da vida é esfioce Esfioce Minha cara, minha carolina A saudade ainda vai bater no teto Até um canalha precisa de afeto Dor não cura com penicilina Teu amor, minha flor, minha menina Tanto que eu queria o teu amor Tanto amor em mim como um quebranto Tanto amor em mim e ti nem um tanto Minha cora, minha cora linda Mais que um goiás de amor carrego Destino de violeiro cego Há mais solidão no aeroporto Que num quarto de hotel barato Antes o atrito que o contrato Telefone não basta ao desejo O que mais invejo é o que não vejo O céu é azul pro mar também Se bem que o mar às vezes muda Não suporto livros de autoajuda Vem me ajudar, me dar seu bem Meu amor, minha flor, minha menina Tanto que eu queria o teu amor Tanto amor em mim como um quebranto Tanto amor em mim e ti nem tanto Meu amor, minha flor, minha menina Tanto que eu queria o teu amor Tanto que eu queria o teu amor Tanto amor em mim como um quebranto Tanto amor em mim e ti nem tanto